Que o Instituto Butantan produz a Coronavac, a gente já sabe. Mas nesta edição, vamos falar sobre a Butanvac, a segunda vacina do Instituto contra a Covid-19. A gente começa falando que a vacina é fabricada a partir da inoculação de um vírus modificado que contém a proteína S do SARS-CoV-2 em ovos embrionados de galinha, sendo essa a mesma tecnologia utilizada na fabricação das vacinas contra a influenza. Além de ser barata e muito disseminada, especialmente em países emergentes, essa técnica é uma especialidade do Instituto Butantan, responsável pela produção do imunizante. É que, por ano, o Instituto já produz 80 milhões de vacinas da gripe usando ovos. Parece estranho, né? Mas calma que a gente explica como funciona. Tudo começa com o recebimento dos ovos, que passam por um processo de ovoscopia, realizado por meio de aplicação de luz de forma individual, para avaliar a qualidade do embrião. Depois, uma solução que contém o vírus é colocada em cada ovo. Eles são acondicionados em incubadoras para que seja realizada a introdução do vírus inativado e eles voltam às incubadoras, onde devem ficar por 72 horas para que a multiplicação viral aconteça. Depois, é colhido o líquido alantóico do ovo, onde está concentrado o vírus replicado. Esse líquido passa por um processo de purificação, é inativado e filtrado. Nessas etapas, são retirados componentes como hemácias, proteínas que não são interessantes para a vacina e água. Também nessa etapa, o vírus é inativado. Aí, em mais ou menos 11 dias, é obtida a matéria-prima da vacina, ou seja, o insumo farmacêutico ativo, mais conhecido como o IFA, que fica armazenado numa câmara fria. Por último, a solução é enviada para formulação e envase, onde é colocada em frascos, vedada, rotulada e embalada. Vale frisar que a produção da vacina é totalmente brasileira, e os ovos embrionados de galinha são fornecidos por empresas do país. Além disso, esta é a primeira vacina em fase de estudo clínico que usa nova estrutura molecular, e os cientistas esperam que ela gere anticorpos ainda mais fortes do que as das atuais vacinas contra o novo coronavírus. E outro benefício é na potência. É que pesquisas indicaram ser necessária uma quantidade menor de vírus para alcançar uma dose efetiva. Assim, segundo o Butantan, um único ovo poderia gerar de 5 a 10 doses, enquanto que as atuais de influenza geram de 1 a 2 doses por ovo. E para comprovar a segurança e a imunogenicidade da vacina, o Butantan fará o estudo de comparação de resposta imune dividido em 3 etapas, e que envolverá cerca de 6 mil pessoas nas cidades de São Paulo e Ribeirão Preto. Tudo isso já conforme a aprovação da Anvisa. As fases 1 e 2 serão divididas nas etapas A, B e C. A etapa A terá 418 voluntários com o objetivo de avaliar a segurança e seleção de dose do imunizante que será incorporada à versão definitiva da vacina, e será realizada pelas Faculdades de Medicina de Ribeirão Preto e USP em São Paulo. Já as etapas B e C devem avaliar a resposta imune e envolverão mais de 5 mil voluntários. Na etapa A, o grupo de vacinados será comparado a um grupo que receberá placebo. Já nas etapas seguintes, será feita a comparação entre o desempenho da Butanvac e o de outras vacinas que já estão em uso e têm dados publicados, como a própria Coronavac. A previsão é que a pesquisa dure 17 meses, mas isso pode ser alterado porque as etapas são progressivas, ou seja, só há avanço após a conclusão do estágio anterior e com base na análise dos dados obtidos. E tem mais. Serão avaliadas, além da eficácia geral, a eficácia contra as novas cepas do coronavírus. E para ter ainda mais detalhes sobre a vacina, acesse o site oficial. O endereço é butanvac.butantan.gov.br Ou ainda pelas redes sociais, no Twitter e no Instagram, busque arroba butantan oficial. E antes de a gente encerrar, eu queria deixar uma dica para vocês. A gente já produziu outros especiais de vacinas contra a Covid-19 e também uma série especial sobre a história das vacinas, que está compartilhada tanto no IGTV e no Instagram, como também no canal do YouTube da Papel em Revista. Então você pode correr lá e conferir todos os detalhes, ok? Por hoje é só, a gente fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até semana que vem. Tchau!